Olá a todos! Vamos falar um pouco agora de sistemas dinâmicos, especialmente sistemas dinâmicos lineares, que é onde vai se concentrar. O nosso curso não é sobre sistemas dinâmicos, não é sobre a comunicação em redes, especificamente ciência de redes, só que muito do que acontece na parte de processos em redes, eles podem ser descritos como sistemas dinâmicos ou sistemas dinâmicos lineares ou não lineares. Então saber um pouquinho do que está por trás da nomenclatura e da estrutura desses sistemas, os principais resultados, ajuda a gente a compreender alguns dos processos em redes. Então, sem mais demoras, vamos começar falando dos lineares e afins, tá? Estão quase na mesma categoria, a diferença é que a origem é zero, a outra não. Então a gente vai considerar a maior parte do tempo, ou a maior parte dos casos, digamos assim, sistemas com tempo discreto, tá? Então a gente tem o tempo indexado para o inteiro K maior ou igual a zero, tá? Então a gente tem lá o K instante zero, instante 1 que é o início, instante 1, instante 2, instante 3, ou seja, o sistema cresce discretamente ao longo do tempo. O tempo é marcado por intervalos discretos, nesse caso regulares, tá? E a gente vai dizer que o estado do sistema está denotado por XK, aqui que é um valor real, tá? K novamente é o índice, tá? O tempo X vai dar, pode ser um vetor, nesse caso, tá? No caso aqui está em Rn, né? Então a gente pode ter um vetor com várias entradas, tá? N. A entrada do sistema pode ter N variáveis, tá? Isso é evoluindo ao longo do tempo. E aí a sequência, começando lá em X0, que é o estado inicial, X1, X2, XK, XK mais 1, até quando tiver que ser, o sistema pode ter um horizonte finito, ou seja, ele para, um horizonte infinito, no nosso caso aqui, porém contável, né? Discreto. Então a gente diz que essa sequência descreve toda a evolução do sistema, tá? Então alguns exemplos para quando jogo para o J, indo de 1 até N aqui no caso, vai. Vamos supor um horizonte finito, tá? No instante K, o XK, não, não é, desculpa, não é isso que eu estou falando, tá? Estou supondo aqui a N variáveis, né? É isso que a gente está supondo aqui desde o começo. Confundi aqui, a gente está supondo N variáveis, não estou fazendo, não estão fazendo suposições ainda se o sistema é finito, se a evolução é finita ou se ela é simplesmente contável, tá? Então no instante K, o X, o índice, a J é uma variável do estado do sistema no instante K, ela pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, o número de amigos em uma rede social do usuário J. Então o usuário J lá, o XK de J é o número de amigos que ele tem naquele instante. Quantidade de infectados na zona de quarentena J. Então a gente pode pegar lá o mapa, dividir em N zonas e na zona J, naquele instante K, a quantidade de infectados que a gente tem naquela zona de quarentena. O número de pacotes de dados trafegando pelo canal J, tá? Naquele instante. Imagina agora uma rede de computadores, por exemplo, né? Fazendo comunicação, mandando pacotes. Então quantos pacotes a gente está pegando no KJ naquele instante, tá? A probabilidade, se eu põe aqui em equilíbrio, tá? Do elemento J ser escolhido representante de um grupo, tá? Naquele instante, tá? Você vê, o sistema está evoluindo aí. Ok. E o valor de uma ação da companhia J sendo negociado na bolsa, tá? Então, ó... Todos os exemplos, nenhum deles inéditos, digamos assim, né? Tá? Então aí algumas figuras aqui, tá? Exemplos que aparecem aí. Se você fizer uma busca por sistemas complexos, a gente tem lá sistemas dinâmicos, né? Complexos. A gente tem aqui um passeio que pode representar... Aqui nessa parte de cima aqui um passeio que pode representar a evolução de uma ação na bolsa, tá? Basicamente um movimento browniano, tá? Um passeio aleatório. Temos aqui na parte de baixo exatamente um passeio aleatório bidimensional, tá? Temos aqui a clássica imagem de... Fractal de Mandelbrow, tá? Que é originada também por um sistema dinâmico. São alguns exemplos, então... Iterando isso aqui, cada ponto, tá? Cada ponto aqui, por exemplo, são valores. Quase da variável, tá? E por aí vai. Então, como a gente disse, o x0 fornece as condições... ou descreve, né? As condições iniciais, tá? É onde o sistema começa. A dinâmica do sistema, em geral, é para cada k maior ou igual a 0, tá? Aqui no caso, acho que o k... A gente tem que... Vai, tá certo. Então, para qualquer k maior ou igual a 0, a gente diz que o espaço... O estado, desculpa, o estado x no instante k mais 1, ele é resultante do estado do sistema no instante k, modificado por uma função f. Dá aqui, dá mais trabalho desenhar esse negócio. Dá para alguma função f que vai de rn em rn, tá? Então, essa função f... A gente tem aqui a função que muda, tá? A função de evolução do sistema, ela muda do estado do sistema do estado do xk para o estado no instante k mais 1, tá? Algumas questões de interesse que a gente tem. Claro, a gente pode simular, tá? Desde que a função f seja computável, né? E a gente conheça as condições iniciais. Então, a gente pode simular a evolução do sistema baseado nessa relação 1 aqui e construir uma sequência, tá? De estados do sistema e olhar para essa sequência talvez seja interessante. Os gráficos certamente aqui obtidos nesse slide anterior, todos eles, tá? Foram feitos dessa forma, tá? Basicamente simulando a evolução do sistema ao longo do tempo e plotando graficamente essa evolução, tá? Unidimensional aqui no caso do primeiro gráfico e bidimensional nos outros dois. Tá? Ok. Então, a gente volta aqui. Mas algumas questões de interesses, tá? Que realmente aparecem logo depois que a gente brinca um pouco com essa sequência e faz algumas simulações é aquela... Óbvia. Esse sistema... Tá, esse sistema... Ele tá evoluindo. Eu tô fazendo a simulação dele, mas ele vai pra onde? Tipo... Ele chega em algum lugar e ele... Naquele... Depois que ele chegou nesse ponto, ele fica lá? Ou seja... Existe um ponto de equilíbrio? Tá? Esse ponto de equilíbrio é o que a gente chama de um ponto fixo também na diretora, né? Matemática. Ou seja, um ponto de equilíbrio é aquele tal que se a gente aplicar a função f é um ponto x estrela, tal que se a gente aplicar a função f nesse ponto x estrela a gente vai obter de novo o próprio x estrela. Ou seja, um ponto a partir do qual o sistema não evolui mais. Tá? Isso seria... Ou será num... Isso é um ponto fixo, né? Seria um ponto de equilíbrio no sistema. Tipo, o sistema tá evoluindo até que ele chega naquele ponto e... Ali ele para. Tá? Mas difícil perceber que isso seria... O quê? Isso seria se a gente tivesse um gráfico aqui do sistema evoluindo ao longo do tempo. Seria um ponto aonde ele... Ah... Cruzaria com... Se intersectaria... Fazendo uma versão bidimensional, né? Ele se intersectaria com a... Ops... Com... A função afim. E aquilo ali seria um ponto fixivo. Dali... A partir dali ele não sai mais. Esquece esse negócio que eu botei aqui embaixo. Isso é uma questão de desenho. Tá? Só para entender o que é esse ponto fixo. E em caso afirma... Tipo... Então essa aqui... Eu até poderia dizer que os pontos de equilíbrio o sistema converge, né? Tá? Então aquilo ali do ponto de visão matemática também. A sequência. Tá? Que a gente tem aqui nesse ponto. Ela... Nessa descrição. Tá? Ela vai mudando. Ela vai evoluindo ao longo do... Ops... Tá tudo meio lento aqui. Ela vai mudando ao longo... Ela vai evoluindo ao longo do tempo. Até que ela chegue em conta... Um valor xk... Um valor x estrela, desculpa. O qual... Ali ela... Ela para o ponto de equilíbrio. Ela convergiu para aquele ponto. E dali ela não sai mais. Tá? E caso isso aconteça... O quão rápido será que... Que isso acontece? Tá? Tipo... Dado que eu comecei o sistema com alguma condição inicial... X0... E eu tenho alguma garantia... Tenho garantia de que existe um... Um ponto de equilíbrio no sistema... A pergunta é... O quão rápido será que esse sistema atinge esse ponto de equilíbrio? Tá? São duas perguntas aqui... Estabelecidas de uma forma abstrata... Nesse... Nesse... Framework mais genérico... Sistemas dinâmicos... Às vezes acontecem... Em... Muitas questões... Tá? Em... Muitos processos... Interativos... Em cima de... Das redes... Que a gente tem interesse. Tá? Então... A gente vai acabar... Falando de algum deles... Ah... No momento adequado. Então... Ah... Vamos focar... No caso... Simples... Que... Que não é... Que não seja boba, né? Obviamente a gente pode selar uma sequência que... Que ela tem sempre o mesmo valor. Tá? A função f é a identidade... Então... A gente começa com o valor e nada nunca muda. Ou uma função... Isso, isso aí... Ou a função f é igual a zero... Então qualquer valor que você conheça... Ou... Ou que ela seja constante, né? Zero ou constante, tanto faz. Então esses são exemplos que... A função ser identidade... A função ser constante... São casos particulares... Isso que a gente vai tratar aqui... Mas casos relativamente poucos, né? A gente não... Não ganha muito a respeito disso. Tá? Mas... O que a gente faz agora engloba esses dois casos. Inclusive... Isso tende muito mais. São a parte de sistemas dinâmicos lineares. Tá? Então imagina que a função f... Ela é linear. Tá? O que que significa isso? Quando uma função era linear mesmo? Bom... Ela é linear se... Pra todos os... 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 Argumentos, né? X e Y que a gente pegar... A função de Rn em R aqui, né? De Rn em Rn. Tá? Então pra todo xy em Rn que a gente pegar... O f de xy... É igual ao f de x mais o f de y. Tá? Ou seja, isso aqui a gente diz que a função é... É linear. Soma, né? Tá? E ela... A... Além disso... Pra todo o vetor x em Rn. Pra todo o escalar lambda em real. Tá? A gente diz que o f de lambda x é igual a lambda de f de x. Tá? Ou seja, o primeiro... Aqui tá dizendo que a função é aditiva. Tá? Ou seja, f de x mais f mais y é igual a f de x mais f de y. Tá? Ela é... Isso é assim que ela é aditiva. E a segunda... Que ela é o quê? Que ela é homogênea, né? Tá? Ou seja, se a gente multiplicar x por uma grandeza lambda, ou seja, escalar o x, tá? A mesma coisa que escalar a resposta da função por x. Então a função é linear se ela for aditiva e... E multiplicativa homogênea. Tá? Essa é a ideia. E a gente sabe o quê? Que toda função linear, ela pode ser representada por uma matriz, tá? Em Rn por Rn. Tá? Vocês já devem ter visto isso. A prova disso é simples, né? Eu não vou... Não vou chegar... Não vou fazer a prova aqui nesse curso, tá? Mas a ideia é o seguinte. Igual, você pega lá... A gente tá mexendo aqui com vetores no espaço linear. A gente sabe que Rn é um espaço linear, né? Tá? Então, bom, a gente constrói... Além disso, tem um produto interno em Rn, tá? Que é o... Eu pego um vetor, é o x transposto y, né? Dá um produto interno. Então a gente pode fixar o quê? Pode fixar uma... Um sistema de coordenadas, tá? Não precisaria. A gente poderia ter uma base qualquer, mas nesse caso até melhor, né? Porque a gente tem uma base em sistemas coordenados, tá? Então aí, basicamente, a gente pode pegar qualquer elemento e escrever como uma combinação linear dos elementos dessa base, né? Tá? E lembra que a base... A base, ela é uma... Ela é um conjunto de vetores que são linearmente independentes, né? E ainda assim, ela é minimal, tá? Ou seja, o minimal, nesse caso, é igual ao mínimo. Ou seja, toda a base tem o mesmo tamanho e ela é formada por vetores de linearmente independentes. Tá? Então aí, qualquer vetor a gente pode escrever como uma combinação linear desses vetores de linearmente independentes. Então isso implica que a gente pode pegar a função vai de Rn em R, a gente pode aplicar a função F a todos os elementos da base, do espaço, e aí simplesmente a gente vê a resposta que a gente tem para todos eles e a gente constrói, obviamente, uma matriz A de Rn por Rn. E aí você tem que só tomar alguns cuidados para argumentar isso direitinho e tudo sec. Tá? Então, significa o quê? Que aplicar a função F em X é a mesma coisa que pensar no maquiamento X que vai para A de X. Ou seja, a gente troca o X pelo A de X. A gente multiplica pela matriz A que representa a função linear. Então, um sistema dinâmico linear, ele pode ser escrito dessa seguinte forma. Tá? Ou seja, o X no instante K mais 1 nada mais é do que a matriz A multiplicando X no instante de K. Tá? Isso aqui, o que lembra bem, é um sistema linear, né? Tá? Por isso que também tem esse nome, sistema dinâmico linear. Tá? A diferença é que agora o valor está evoluindo. Para todo K mora igual a zero. Então, bom, os objetivos que a gente tem aqui nessa nossa transformação, a gente quer determinar as condições para a existência do equilíbrio. Tá? Lembra? Isso é uma coisa que a gente tem interesse. Caracterizar os equilíbrios de existência. Quais são os pontos de equilíbrio desse sistema? Tá? Primeiro, em quando que ele existe? Condições para a existência. Existe equilíbrio? Existe. Quando? Tá. Existe... Então, por alguma... Por que o A satisfaz as condições ou sempre tem alguma coisa assim. Depois caracterizar, ou seja, dado que a gente sabe que tem equilíbrio, vai... Como é que eles se parecem? A gente consegue descrever os pontos que são equilíbrio? Tá? Sem ter que simular, obviamente, né? O sistema. Simular... Você vai simulando, simulando e de repente você achar um ponto que o X estrela é igual a A vezes o X estrela. Tá? Legal. Mas será que a gente consegue determinar esse X estrela sem ter que fazer essa simulação? Tá? E outro... Outra coisa... Mesmo que a gente tenha que fazer essa simulação, a gente pelo menos sabe alguma característica dele e qual é a taxa de convergência do equilíbrio. Ou seja, quanto tempo será que a gente tem que evoluir no sistema para atingir esse equilíbrio? Será que isso é quantificável? Tá? Esse quanto tempo, obviamente, alguma coisa em função de N aqui, né? Que a gente quer. Tá? Ou alguma coisa em função das entradas da matriz A, tá? Dos alto valores da matriz A. Tem uma coleção de medidas que a gente pode imaginar. Em geral, N, que é a dimensão do espaço, é um parâmetro que a gente tem interesse em achar uma descrição para o tempo de convergência em função de N, tá? Então, bom, trabalhando na direção de responder as suas perguntas, pega o K maior ou igual a 1 agora, suficientemente grande, tá? Pra quê? Pra que a gente possa iterar essa equação que a gente tem aqui, tá? Essa equação que a gente tem aqui, no fundo, ela é uma equação de recorrência, tá? Porque a gente sabe que ela começa em 0. O x de 0 é onde tudo começa, né? Então, pega um K grande o suficiente e faz um trabalho recursivo. Ou seja, itera a recorrência até o início dela. Não é difícil perceber o quê? Que, ah, o xK é igual lá, pra um K naquele K é igual ao A de xK-1. Ah, mas quem é o xK-1? Ah, o xK-1 simplesmente é o A de xK-2. E tinha um A multiplicando na frente. Então, isso aqui, obviamente, vai dar o AK de xK-2. E agora, quem é o xK-2? Ah, é o A de xK-3. Então, vai dar ao cubo xK-3. Então, não é difícil perceber que, iterando isso aqui, exatamente lá, os K passos, tá? A gente vai chegar em AK x a 0, tá? Então, essa aqui é pra qualquer ponto, qualquer instante K do sistema, tá? Como a gente tá lidando com o sistema dinâmico linear, a evolução do sistema é simplesmente, bom... Pega A elevado a K, ou seja, o produto de A com ela mesmo é K vezes, e multiplica pelo estado inicial x0, tá? Bom, nesse ponto aqui, tá? Um comentário entre parênteses, vocês já devem ter percebido que esse A aí, a gente pode, por exemplo, tentar fazer isso com a matriz de adjacências do grafo, né? Pega um grafo, a matriz de adjacências dele, a gente pode fazer um sistema desse tipo. Até porque a gente já sabe que, se estivermos tratando com a matriz de adjacência aqui, esse K dá exatamente o número de caminhos de comprimento K entre dois vértices, né? Tá? Então, e a gente ainda tem aqui um vetor evoluindo só ao longo do tempo no sistema. Então, ó... Ó, não é difícil já imaginar que passeios aleatórios em gráficos tem a ver com essa... com esse ferramental que a gente tá desenvolvendo, tá? Então, passeios aleatórios em gráficos, que nada mais são do que um processo que é uma cadeia de Markov, tá? Reversível se o grafo for não orientado, tá? No fundo, é um sistema dinâmico linear, tá? Só nomes diferentes com diferentes esquemas de abstração, tá? Então é isso. Bom, ó, vamos estudar o que que tá acontecendo nesse sistema aqui, tá? Qual é a versão mais simples que a gente consegue analisar desse sistema? Então, imagina que a gente tem uma variável só, tá? N igual a 1. Então, toma o A como se fosse um Azinho, tá? Imagina que essa constante, ela é não negativa, tá? Ela é maior ou igual a 0. Ah, por que que ela é maior ou igual a 0? Bom, porque é o que nos interessa no momento, tá? As nossas matrizes, elas vão estar, elas vão ter zeros de 1 no começo, vão ter zeros de valores positivos depois, tá? Então, a gente podia também tentar analisar isso para valores negativos, mas não vem ao caso, neste curso não vem ao caso, tá? Tá bom, substituindo o Azinho no lugar da matriz A, o que que a gente ganha? Ganha o ódio, né? Que o XK é AK vezes o X0, tá? E... E aí acontece o que? Bom, imagina agora a análise assintótica. Imagina que o K tá indo para infinito, tá? O K tá indo para infinito. Pra onde esse sistema vai? Ah, bom... Se o Azinho tiver entre 0 e 1, tá? Ele pode ser igual a 0, ele pode ser menor que 1 estritamente, a gente sabe que isso aqui acontece o que? Isso aqui vai convergir para 0, né? Independente do valor do X0, certo? Por quê? Ah, porque o AK vai ficar cada vez menor, né? Quanto maior o K, menor fica o AK, se o A estiver entre 0 e 1, então ele converge para 0, tá? Se o A for igual a 1, esse sistema vai ser exatamente igual a X0, tá? O A igual a 1 aqui é a identidade, né? Aquele que a gente pode ver no começo, tá? Então, ó, o sistema simplesmente não sai do lugar se o A for igual a 1. E... Se o A for maior do que 1? Bom, se o A for maior do que 1, o sistema diverge. Tá? Ele vai... O valor vai para infinito. Tá? Quanto mais a gente evoluir, o AK vai ficar cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, multiplicando por qualquer que seja o X0, vai ficar cada vez maior, então o XK vai para infinito. Tá? Então, nesse caso particular, que a gente só tem uma variável, né? O N igual a 1, se a gente pegar a... 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 a nossa função linear, é uma constante. Tá? Essas são as três possibilidades. Então, o sistema diverge se o A for maior que 1. O sistema não sai do lugar se o A for igual a 1, a identidade. Ou o sistema converge para 0 se o A estiver entre 0 e 1, tá? Estritamente menor que 1. Maior ou igual a 0, estritamente menor que 1. Tá? Então, se isso aqui fosse uma infecção, né? Ah, é. A gente também pode usar isso aqui em epidemiologia, né? Uma versão extremamente simples aqui de novo, tá? Imagina que X0 é o número de infectados no início. E A é uma taxa de propagação da infecção, tá? Ao longo da população e essa infecção se propaga por contato. Então, obviamente, se... Aí a gente tem que dar interpretações aqui, né? A igual a 1 significa que a pessoa tá lá... Tipo, ela sara, mas ela infecta uma pessoa a mais, tá? Você imagina que pode acontecer assim. Ela sara ou ela morre, tá? Nesse caso não tem tanta diferença pra gente. Mas antes de fazer isso, antes de sara ou de morrer, ela infecta uma pessoa a mais. Então, nesse caso, a fração da população vai continuar aqui infectada sempre do mesmo jeito, né? Então, o número de pessoas. Se ela estiver infectando... Se a taxa de infecção for menor do que 1, ou seja, na média ela infecta menos que uma pessoa, então a tendência é que essa infecção vai sumir da população. Se ela infectar mais de 1, vai ficar todo mundo infectado. Só um exemplo simples aqui, obviamente, trivial, né? Bom, e se a gente tiver mais de uma variável? Bom, aí a coisa começa a ficar mais interessante, né? Por quê? Porque com uma variável só, a gente... A variável... Bom, o sistema depende de uma variável só. A variável... A mudança do valor na variável depende... De limitar a mesma... Nesse caso, tá? Não tem muito... Muito... Os graus de liberdade são muito pequenos, né? Tá? O número que eu vou... A gente só tem um grau de liberdade, então não tem muito o que fazer aqui. E se for maior do que 1? Aí a coisa começa a ficar mais interessante, tá? E mais complicado. Então, vamos continuar com um caso simples, tá? O caso mais simples, caso o N for maior do que 1. Se o N for maior do que 1 e A formar uma matriz diagonal. Por quê? Porque matrizes diagonais são fáceis da gente lidar, né? Lembra, matriz diagonal é aquela que tem zero em todas as entradas, com exceção da diagonal principal, né? Que tem os valores lá, a 1, a 2, a N, tá? Pode supor que aqui eles são não negativos. A gente sabe o quê? Que a matriz A diagonal elevada a K é simplesmente uma matriz multiplicada por A mesma K vezes, vai a mesma coisa que simplesmente elevar a diagonal a K, né? Lembra, as matrizes diagonais, elas se comportam muito bem. Ou seja, são as matrizes diagonais que estendem exatamente aquilo que a gente fez no slide anterior, para o caso N igual a 1, né? Porque o que está acontecendo aqui, se a matriz for diagonal, está dizendo o quê? Está dizendo, olha, que todas as variáveis são independentes. Está dizendo aqui que a primeira variável, não, ela é independente, ela é independente das demais, ela não tem relação com as demais. A segunda variável também não tem relação com as demais, ela depende apenas dela mesma, tá? Então todas as variáveis aqui são independentes, então o sistema é totalmente separado, né? Cada variável por si. Então é, não é surpresa que seja fácil calcular a resposta nesse caso também, tá? Então, é o que a gente diz aqui, né? Boa chance de analisar o comportamento de XK, nesse caso, tá? Bom, não vai ser tão claro assim quanto se dependesse de uma variável só, né? Porque as variáveis são independentes, mas agora a gente tem várias variáveis evoluindo em paralelo, né? Então assim, não juntas, mas em paralelo, tá? Então a gente tem boa chance de analisar isso aqui. Mas, no entanto, obviamente poucas matrizes são diagonais, né? Porque, bom, primeiro é óbvio, você olhar... Ah, tem um monte de espaço ali para você botar números. Essa seria a resposta mais trivial e totalmente correta, mas também ligeiramente cínica, no nosso caso. Uma resposta um pouco mais interessante seria que, olha, aqui muitas situações que a gente quer modelar, a gente vai ter inter-relação com as variáveis, né? Vai ter relação de dependência, pode ser direta, pode ser mútua, tá? Então, natural que a gente tenha... Que muitas matrizes de interesse não sejam diagonais, tá? Mas caso... Caso elas não sejam, então, o que será que a gente faz? Caso elas sejam, bom, a gente sabe lá o que fazer, basta repetir a análise que a gente fez para o caso n igual a 1 aqui, para cada coordenada e ver o que acontece com o sistema no geral, né? E se a gente não tiver uma matriz diagonal nas mãos? Bom, a gente vai ter a segunda coisa melhor, tá? Não necessariamente vai ser isso que acontece, mas pode ser que sejamos feliz vários. Seria o quê? Que a gente tenha uma matriz que é diagonalizada. Ela não é diagonal, mas ela é diagonalizada, tá? O que significa isso? Significa que escolhendo uma base adequada, tá? Não necessariamente a base padrão, a gente consegue escrever a matriz como se ela... Num formato especial, que é um formato que dá uma decomposição da matriz, tá? Onde a gente tem uma das matrizes nesse produto, ela é diagonal, tá? Seria basicamente isso. Então, A é diagonalizável, tá? Se existirem essas matrizes, essa matriz lambda aqui, tá? Grande quando tem... É uma matriz diagonal aqui, né? Eu tenho lambda 1 até lambda n na diagonal principal. E a gente tem uma matriz V aqui também, que tem vetores... É uma matriz com vetores colunas, tá? V1, V2 até Vn, tá? E essa matriz lambda, então, ela é diagonal. E a matriz V, ela é não singular, ou seja, ela é invertível. Ou seja, tem uma matriz V menos 1, tal que V multiplicado por V menos 1, dá identidade. Tá? E tais que, se existirem uma matriz lambda e uma matriz V com essas características, tais que... Olha, se a gente pegar a matriz A, multiplicar a direita por V e a esquerda por V menos 1, a gente obter a matriz lambda, ou seja, aqui no fundo é a mesma coisa que pegar agora e decompor a matriz A como se fosse o produto de V, lambda, V menos 1, tá? Então, nesse caso, A é diagonalizado. Por quê? Bom, porque o produto aqui por V e V menos 1... Então, fala... Primeiro, elas estão relacionadas, né? O V menos 1, porque o V menos 1 é o inverso da V. E o que elas estão dizendo é que, olha, a matriz A e a matriz lambda, elas são equivalentes, tá? Sob uma certa perspectiva. Então, a matriz A não é diagonal, mas a matriz lambda é, tá? E a matriz lambda e A, elas estão relacionadas. Basta a gente fazer uma transformação especial de base que a gente transforma A numa matriz diagonal equivalente a lambda, tá? Mas aí vem a pergunta natural, tá? Tá? Mas quem são esses caras? Quem são os lambda e os VIs? Hum? Bom, quem já estudou áudio brasileiro, já fez cálculo numérico, até cálculo de várias variáveis, ou um pouco mais de probabilidade que não seja o curso metodutório. De outras coisas, já sabe quem esses caras são, tá? Quem não sabe, vai ser introduzido agora, vai aprender. Ó... Tá, já vou falar de cara. O lambda E, os lambda E são autovalores e os VIs são autovetores, tá? De quem? Para matriz A. Tá? Então, aqui, então, supondo que a matriz A é diagonalizável. Além sempre A é diagonalizável, mas às vezes ele é diagonalizável por blocos, tá? Acho que a gente não vai chegar tão longe assim, nesse curso. Tá? Então... Bom, mas o que significa isso, né? Autovalores e autovetores. A gente já cruzou com eles nesse curso nosso mesmo aqui antes, tá? Observe que a gente pode também reescrever o que a gente tinha no slide anterior, como A vezes V é igual a V vezes lambda. Certo? Se a gente olhar lá a estrutura do lambda, ela é diagonal, a estrutura do V são vetores, colunas. Tá? O que que dá isso, então? Então, isso aqui implica que o A vezes o VI, ou seja, A vezes a iésima coluna do V, é a mesma coisa que lambda i vezes o VI. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de um autovalor de A. Tá? E... O VI, tá? Sendo diferente de zero, lembra? A matriz V, ela tem que ser invertível. Então, ela não pode ter uma coluna cheia de zeros. Então, os vetores VI, eles não podem ser nudos. Tá? Então, o VI é um autovetor de A, associado ao autovalor lambda i. Tá? Então, os lambda i's, quem são esses valores? Tá? Esses autovalores? Eles são a raiz do polinômio característico. Tá? Se a gente pegar aqui, então, tá? Troca, passa aqui o... Traz o V pra cá. O lambda menos V, né? Então, isso aqui vai dar... Tem lá o... Ops! Não vai dar o... Bom, pega aqui, sei lá, daqui é mais fácil de ver, né? Tem o A. Passa aqui, traz o lambda pra cá, fica menos. Isso aqui vai estar igual a zero daquele lado. E aí, então, você põe ali o V em evidência. Tá? Então, você vai ficar lá com A menos o lambda i, por causa da matriz. E... Então, se você calcular a raiz daquele polinômio, tá? Com o lambda, agora, sendo uma variável, né? As raízes vão ser os autovalores de A. Ó, e esse polinômio, esse polinômio, ele tem grau N, tá? No máximo. E ele tem N raízes complexas. Tá? Então... Nos complexos sempre tem. Fato. Que não é difícil provar. Eu acho que dessa vez eu não pedi pra vocês provarem ilícito. Mas... Talvez tenha pedido. Eu não pedi, acho. Mas tudo bem. É simples. Se a matriz A for simétrica, A gente sabe que todas as raízes são reais. Tá? Aqui tem uma matriz simétrica mesmo? Matriz simétrica é aquela que o A é igual ao transposto dela, né? Tá? Então, se a matriz for simétrica, todas as raízes são reais. Então, uma matriz simétrica, ela tem lá N raízes reais. Então, ela tem N autovalores reais. Tá? N aqui é a dimensão matriz, é N por N. Tá? Então... Eles não precisam ser todos diferentes. Mas eles são todos reais. Basta ela ser simétrica. Quem tem matriz simétrica no nosso curso? Matriz de adjacência de um grafo é simétrica, né? A matriz de um grafo, não. Mas a de um grafo é. Tá? E o que é comum é a gente nomear os autovalores em ordem crescente de magnitude. Tá? Então, a gente nomeia o λ1, tá? Como se for o autovalor de A de maior valor absoluto. Depois do λ2, até o λn, o menor valor absoluto. Tá? No geral, tá? Esse cara aqui é importante. E esse cara aqui também é importante. Tá? O λ1 e o λ2. O quê? Porque às vezes o λ1 é trivial. E o λ2 aqui diz muita coisa sobre a matriz. Tá? Às vezes não. Às vezes a gente precisa de um pouco mais longe. Mas, no nosso caso aqui, o λ1 já vai falar. No que a gente tá fazendo agora, o λ1, o alto vetor de maior valor em módulo. Tá em magnitude e já vai falar bastante coisa pra gente. Tá? Então, isso é o que é um rapidamente sem grandes definições. Isso que é um alto valor, um alto vetor da matriz. Tá? Então, bom. Por que que é interessante quando a matriz A é diagonalizada? Aplica no desenvolvimento que a gente fez anteriormente. Tá? Então, se o A for de dessa forma. A for V λt-1. Então, acontece o quê? Mesma coisa. Trata, substitui a matriz A lá. É o formato da matriz na nossa relação de recorrência. E intera a relação de recorrência. Da mesma forma que a gente fez. Vai dar o quê? O xk vai ser... Ah, então V λv-1 elevado a k x0. A gente já tinha calculado isso aqui. Tá? Esse pedaço aqui a gente já calculou anteriormente. Bom, o que significa isso? Abre a potência aqui. Isso é a mesma coisa que multiplicar V λv-1 k vezes. Bom, não é difícil perceber o quê? Aqui. Que quando a gente faz isso... Ah, o V-1 tá do lado do V. Vai acontecer aqui. Vai acontecer... Ops. Vai acontecer aqui também. Ou seja, vai acontecer em todos os momentos. Tá? Então, V-1 multiplicado por V dá identidade. Então, ó... Vai ficar um monte de identidade entre os λs aqui. As identidades não fazem nada. Então, a gente sabe que isso aqui vai dar exatamente V... λ k... V-1 x0. Tá? Ou seja, de repente, tudo se tornou... Ficou quase tudo parecido como se o quê? Ah, como se realmente a gente tivesse uma matriz diagonal lá que a gente viu que era fácil fazer a análise. Tá? Então, mas tudo bem. Agora não. Agora dessa vez a gente tem o V e o V-1 ainda envolvidos. Tá? Bom, ó... Simplifica um pouco a equação, a notação. Por quê? Ah, o V-1. O V-1 a gente pode multiplicar ele por x0 logo de cara e ele vai ser multiplicado uma única vez. Tá? Então, considera que isso aqui é o C. Tá? Então, no fundo, o C é o C do x0 aqui, que é o V-1 multiplicado pelo x0. Tá? Então... Então, a gente pode reescrever essa... Essa equação xk é igual ao V λ k vezes C. Tá? Uma equação bem simples. O que que significa... Tá? Tá escrito aqui embaixo, né? O que que significa esse V λ k C? Aí é a mesma coisa que... Bom, lembra, λ k agora é uma matriz diagonal. Tá? Então... Na matriz diagonal, os λ i's são elevados a k. E aí, quando a gente multiplica cada λ i, vai estar multiplicando lá o seu correspondente alto vetor na coluna VI, tá? E a gente ainda tem o quê? Vai, o C agora é um vetor também em R dimensional. A gente vai ter um valor CI, que é uma constante, né? Que depende aqui das condições iniciais do sistema, multiplicando aqui na frente, tá? Então, no fundo, o nosso xk a gente obtém com a avaliação desse somatório aqui. Tá? Basta olhar o que tá acontecendo agora com esse somatório e a gente descobre pra onde o sistema vai no tempo k. E aí, levando o k pra infinito, a gente descobre o que acontece com o sistema assintoticamente. Tá? E eu acho que agora aqui é um bom momento pra fazer uma pausa de vídeos. A gente continua, então, com a análise desse caso, pra onde esse somatório vai, tá? no vídeo subsecretário. Tchau. 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 Tchau.